Que bom isso. Prefeito, tem a semana do trânsito também, né? Começando. Tem a semana do trânsito começando e é importante dizer, Júlia, que o Departamento de Trânsito, Secretaria de Obras, tem feito um trabalho bom de prevenção, ou seja, eles estão com as escolinhas de trânsito nas escolas, na escolinha de trânsito nas escolas, eles estão com palestras de prevenção, eles estão com várias atividades, que não é, o Departamento de Trânsito não é só ir ali fiscalizar, ver essas coisas, não, eles estão fazendo a prevenção, eles estão trabalhando na questão da informação lá nas escolas, nessa que está vindo, nessa geração que está vindo. Então vai ser uma semana de trânsito para chamar atenção e vai ser muito bacana as atividades que tem.